Vamos ver como fazer a pesquisa da origem do sobrenome. Acessamos primeiramente o site nomesalemães.myht.org Rolamos aqui na página inicial. Vamos aqui em... Pesquisa da origem dos sobrenomes. E aqui... Family name, apelido. Colocamos aqui... Por hipótese, Smith. E damos OK. Aparecem as alternativas aqui. África. Temos o brasão. O texto. Esse texto pode ser copiado... E colado no Google Tradutor, para quem não entende a língua. Aqui nós... Vou atualizar o Browse... Para fazer uma nova pesquisa. Áustria. Nós temos o Brasil, a origem da Áustria. A... 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 D...